Então gente, olha aqui, olha o que é interessante aqui, olha Essa cabeça humana, tá vendo? Eu vou mexer ferrinhas aqui, aí você vai ver o corpo humana se mexendo, vai mais longe pra mim Se não pode rezar o áudio Vai logo! Vai lá o resto, mexe aí Tá mexendo Dá um tchauzinho aí Dá um tchauzinho Agora ele vai falar com você Oi, estou doa bem, não vou aceito, aí E agora vai mexer o pezinho, olha o pezinho mexendo Agora vai mexer o mundo bem E agora vamos pra outro E aí, escravo nosso camairo Trabalha, trabalha Parecendo escravo, Wellington Vai pra outra Lá Eu vou andar na caninha do Rami Gente, olha só o que o Rami tá fazendo nisso tudo Eu vou andar na caninha do Rami Eu vou andar na caninha do Rami Amém? Aonde você tá indo? Gente, interessante Aqui ainda vai precisar pegar uma bolinha, gente Eita Eita Essa aí pode ir pro pré Que a gente não sabe de nada Tira Tirou foto Meu Deus, tirou foto Tirou foto nós Isso não vale Olha 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 A pequenez vai dar um de hamster Vai lá, Wellington Mostra que você já criou o hamster, Wellington Vai lá, Wellington, mostra que você já criou o hamster Vai quebrar, meu Deus Jesus, que vergonha Agora vou perder um tempo Vai lá A minha forma é rápida Eu já me deixo de deixar morrer Eu só me deixo de deixar morrer Olha, Wellington Eu não faço essa caixa Eu nunca salto recorrendo, porque se cansou Eu falo que você não é uma mulher A preta, eu não sei Vai sim Vai passar de onde? Vai passar de onde? quem disse que é bom pra ficar olhando olhando uma foto e agora você fica olhando e depois sai de uma foto olha quem é esse gente que povo vim ruim vocês vai lá então vai lá olha só o que a quina adivinhou tem que sair junto tem que sair junto olha quem isso aqui que legal o que que nos vê ali mesmo afinal ele assim oi 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 quem eu vou no coração da mãe esse aqui é legal ó você aperta é toilet quem não é irmão meuрão vai aqui do elevador som daquemente одном do coração da mãe Gente, olha Tudo isso significa Gente, isso é o coração da mãe O que está acontecendo, o que está acontecendo O que está acontecendo O arrebatamento Tia, mas ela está bem Ai, tadinha Ela está grávida Coitada Coitada dela Não chora Mas como tudo isso aconteceu Agora você vem fazer essa cara de assustada Já é tarde demais Olha a foto Olha a foto Coloca o vidro na barriga dela O pai Olha o pai O pai Danos de que não está nem aí Coloca o vidro na barriga dela Coloca o vidro na barriga dela Ah, assim não sai fora não Nem conta sem dano É uma, é uma, é uma Peixe Um peixe Um peixe Escrevi um peixe Coitemira, né, Kenia Vamos lá, Kenia Com o oco tu não enxerga, Kenia Imagina sem, hein Eu acho que a minha coroa que eu estava em conta O que está acontecendo aqui? Está filmando, Atalita? Eu não tinha cortado o Paulo Passou nem perto Não passou nem perto Ó, ó, fica vendo Olha lá, olha lá, ela correndo Olha, olha lá, olha lá, ela correndo Ah, esse clientinho Tá bom, Felice, deixa eu te ensinar como é, só Eu vou te ensinar como é Espera, eu vou te ensinar Eu não entro Nathalia, alô Oi Estamos aqui participando de uma rede do ovo? Não, Nathalia Não Só eu, Nathalia Não Ai, que mulher Ai, que alvo é viado Não, mentira Você está participando do Pegadinha do vovô O que é uma historinha pra nós? Pera lá, vem Uma macaca chamada Vitória Eu estou pensando que é uma história O que é isso, Cânia? Melhor isso, dá pra ver o que é O que é isso? O que é isso? O que é isso?